Gleison e Glauco percorreram uma distância de 35 quilômetros em meio a mata fechada. Os pequenos guerreiros foram recebidos com aplausos pelos moradores da cidade. A mãe das crianças diz que nunca perdeu a esperança de encontrar os filhos. Eu passava a noite inteira chorando, não tinha hora, não tinha dia para me chorar. E pedia para Deus que Deus, um dia eles iam voltar para casa. Com a saúde debilitada, os irmãos Gleison Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7, foram encontrados por um homem que estava colhendo castanhas em uma área de mata. As crianças da etnia Mura foram encaminhadas imediatamente ao hospital de Manicoré, no interior do Amazonas. Gleison estava pesando 15 quilos e Glauco, 12. O quadro também acaba agravando a questão renal, né? Eles chegaram com uma insuficiência renal pré-renal, por falta de ingesta adequada de líquidos, e também com um quadro de infecção generalizada, muitas lesões em pele. Segundo o Gleison, que é o menino mais velho, eles não comeram nada nesse período, somente tomaram água da chuva. Eles apresentam uma melhora clínica muito boa. Já estão melhor da questão inflamatória, que estava muito grave também, principalmente o menino Glauco. As duas crianças estavam desaparecidas há 26 dias. No último dia 18 de fevereiro, elas saíram de casa para caçar passarinhos em uma região de selva, em Manicoré. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já havia encerrado as buscas, mas os moradores da comunidade continuavam procurando pelos irmãos. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que a decisão de recuar foi tomada entre as autoridades envolvidas no caso.